Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal QB e a gente vai começar aí mais uma palavra. Eu tô na minha sétima, mano. E vamos tentar alguma palavra. Primeiro, você entra aqui no canal QB. Vamos ver a lista de palavras que eu tenho disponível aqui. Pra que a gente possa estar fazendo esse camarada, ó. Airdrop Exchange Binance resolvendo o quebra-cabeça com Python. Aqui tem tudo, mano. Se você tá vendo esse vídeo aqui e não viu os anteriores, aqui eu já deixei separado as soluções que eu já tive, ó, das palavras. Tá vendo, ó? Ó, como eu usei pra resolver, certo? Tem o vídeo mostrando aí a minha primeira solução aí que eu ensinei pra vocês. E aqui tem uma lista de algumas palavras que podem existir, tá? Então eu vou pegar uma palavra teste aqui, ó, nude. Vamos ver se essa palavra tem aqui dentro ou se alguma dessas aqui possui, ó. Vamos lá. Eu sei que eu tenho a letra N, mano. Vamos tentar mint. Mint. Foi muito fácil, mano. Foi muito fácil. Quantos segundos eu demorei pra resolver isso aqui, velho? Ó, nem um minuto de vídeo, praticamente. O que eu tenho pra mostrar pra vocês é que se vocês olharem o primeiro vídeo, eu tô ensinando aqui, ó, a resolver algumas palavras usando esse carinha, por exemplo, vai. Eu tinha a letra 4... Eu tinha 4 caracteres, certo? Eu tinha aqui uma letra que eu sabia que existia, que era N. 3 letras que eu sabia que não existia, que eu escrevi errado aqui agora, vou fazer de novo, ó. Vamos lá. Ó, tem que ir pelo CMD, ó, senão quando ele termina ele sai. Eu esqueci de deixar um bagulhinho pra deixar aberto. Então, ó, eu sei que eu tenho... 4 dígitos na palavra. Uma letra que eu já sei qual que é a letra N, certo? Eu sei que eu tenho 3 letras que eu não considero elas nas palavras. E eu vou apertar o Enter, ainda não tenho nenhuma repetida. E ele me dá essa sequência de palavras aqui, ó. Tá vendo, ó, todas essas palavras. Uma delas vai ser essa Mint, ó, que tá aqui já, certo? Eu poderia escolher alguma dessas palavras, o Daniel Chat Open Eye. E eu ia falar, Chat Open Eye, qual dessas palavras aqui tem a ver com o tema Bitcoin NTSF? Então, ó, amanhã, depois de 22 horas, eu vou fazer a minha oitava palavra. Então, eu acabei de fazer aqui a minha sétima palavra. E a gente vai entrar aqui, ó, e concluir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, não fiquem aí sem deixar um like e acompanhem as palavras. A solução tá tudo aí pra vocês, mano. Tô postando uma de cada vez aí. Ó, deixa eu colar essa aqui. Só pra gente terminar esse vídeo aqui, ó. Vamos lá, ó. Ó, cadê? Essa palavra não tinha no dicionário. Essa aqui foi minha sexta palavra. Essa aqui, ó. É a sétima palavra, mas eu não vou colocar aqui não. Porque aqui, ó, é o vídeo da sexta, né? Eu vou informar pra vocês aí os vídeos. Porque se eu vou gravando aí, vocês têm que saber a solução do vídeo. Como é que eu fiz pra resolver também. Não é só colocar aqui, ponto. Então, ó. Sétima palavra. Minha sétima palavra. Tá aí. Resolvido pra vocês. Aquele abraço e fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.